Eu fiquei sabendo aí que tem uma notícia, parece, que a Simone vai virar, porque eu tô sabendo que, ó, vai ter ou não vai ter o filme da Simone e Simária? Ó, a Simone e Simária estão aí, né, organizando, estão pensando em realmente lançar um filme, né, da história delas, na verdade, da história de vida, né, delas, de tantas coisas que elas já passaram, né, desde o momento de infância. Então a obra vai mostrar tudo isso? Exatamente, né, e ainda eles afirmaram que não é, ó, o Marcos Palmeiras seria um dos atores que elas estariam pensando que seria pra interpretar o pai delas. Não é, eu fiquei sabendo que elas querem muito que seja ele, viu, elas tão louca pra ser. Exatamente, tanto que quando elas pensaram no Marcos Palmeiras, assim, elas chegam, você emocionou, tudo, imaginando, né, o pai sendo interpretado, né, pelo Marcos Palmeiras, tudo, e eu acredito que vai ser sensacional, ela tem uma história de vida muito boa. Lá no Ceará, no interior, no interior, no Ceará, o pai dela, os pais dela morreram logo cedo, né, então a mãe teve que cuidar delas e mais um filho, né, três filhos aí, né, teve que batalhar, elas deixaram, teve que vir pra São Paulo e deixou elas lá na Bahia com a avó, tudo, então assim, e elas pretendem se envolver o máximo com a produção, né, elas pretendem realmente ir nos locais, mostrar lá como realmente aconteceu cada passagem do filme. Ela disse que é tanta coisa, né, que talvez não caiba nem no filme. Mas tem data já de estreia, não? Não, ainda não, ainda não, ainda não, tá no planejamento, realmente tá tendo essa conversa, ainda não tem previsão de começar essas gravações. Mas vai ser babado, vai ter da Xuxa também, viu, depois traga, qual é o problema? Vou trazer, vou trazer, nada, nenhum problema. Vai dizer que nunca desceu da nave? Não, nunca desci da nave. Mas a vontade...